Esquece Ó, vou lhe dizer como é que é Lá em casa é tudo diferente Você quer assistir Netflix A Netflix quer assistir a gente Na cozinha, na sala, no quarto Olha só o que eu vou te dizer Tô botando a série, tô botando a série Série de botas Já que som do grau Tô botando a série, série de botada em você Eu tô botando a série, tô botando a série Série de botada em você Eu tô botando a série, tô botando a série Série de botada em você Eu tô botando a série, tô botando a série Série de botada em você Eu tô botando a série, tô botando a série Série de botada em você Eu tô botando a série, tô botando a série Série de botada em você De botar até você, eu tô botando uma série, tô botando uma série Série de botar até você Esquece, bate com a légua, eu que nem gostava Vou lhe dizer como é que é, lá em casa é tudo diferente Você quer assistir Netflix, a Netflix quer assistir a gente Na cozinha, na sala, no quarto, olha só o que eu vou te dizer Na cozinha, na sala, no quarto, olha só o que eu vou te dizer Tô botando uma série, tô botando uma série Série de botar até você Tapa quente, produção Série de botar até você, eu tô botando uma série Série de botada em você Série de botada em você Você sabe que nós bota pra foder a noite inteira Fixado no lança, no bordo ou nas negra Você sabe que nós bota pra foder a noite inteira Fixado no lança, no bordo Espirro lança, cachorra da bairro Central da Swingueira Espirro lança, quem tá afim de transar? Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, quem tá afim de transar? Você sabe que nós bota pra foder a noite inteira Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, quem tá afim de transar? Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, quem tá afim de transar? Comete na estâmina Chabad Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Eu te passo pelo card, você passa o share é fix Ah, saí do sina! Eu te passo pelo card, você passa o share é fix Senta, senta, vai mulher, senta aqui naquele pique Eu te passo peru card, você passa o xerepix Eu te passo peru card, você passa o xerepix Eu te passo peru card, você passa o xerepix Papá, eu que nem gostava, esquece Chugua vira produções, e tá entretenimento, é papo Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Eu te passo peru card, você passa o xerepix Que bonito, Multimarcas Eu te passo peru card, você passa o xerepix Eu te passo peru card, você passa o xerepix Senta, senta vai moleque, senta aqui naquele pique Eu te passo peru card, você passa o xerepix Eu te passo peru card, você passa o xerepix Senta, senta, vai, moleque Senta aqui naquele pique E eu que nem gostava Rapalela, oh! Rapalela, rapalela Rapalela, oh! Ela chega na favela todo dia pra sentar O menor que tá na pista, tá na onda pra botar Que rapita e que noreta essa novinha quer sentar Rapalela, rapita e que noreta essa novinha quer sentar Rapalela, rapita e que noreta essa novinha quer sentar Vem com a tcheca que eu vou machucar Vem com a tcheca que eu vou machucar Vem com a tcheca que eu vou machucar Essa novinha tá na onda, tá noidinha pra sentar Vem com a tcheca que eu vou machucar Vem com a tcheca que eu vou machucar Vem com a tcheca que eu vou machucar Essa novinha tá na onda, tá noidinha pra sentar Vem com a tcheca que eu vou machucar Essa novinha tá noidinha tá na onda pra sentar Vem com a tcheca que eu vou machucar Vem com a tcheca que eu vou machucar Vem com a tcheca que eu vou machucar Ela chega na favela, tá noidinha pra sentar Vem com a tcheca que eu vou machucar Vem com a tcheca que eu vou machucar Vem com a tia gato eu vou machucar Essa novinha tá na onda, tá leidinha pra sentar Vem com a tia gato eu vou machucar Vem com a tia gato eu vou machucar Vem com a tia gato eu vou machucar Essa novinha tá na onda, tá leidinha pra sentar É fato, papo pra legal E o que nem gostava E o que nem gostava